Os possíveis erros estratégicos de Putin contra os Estados Unidos. De acordo com as disposições do Tratado INF de 1987, o desenvolvimento de mísseis terrestres de alcance médio e intermediário, nucleares ou convencionais, são proibidos de serem desenvolvidos. Entretanto, o acordo permite mísseis marítimos e aéreos. Assim, o primeiro possível erro da Rússia foi desenvolver o 9M729 de uso superfície. Os Estados Unidos tem grandes inventários de ambos os alcances no Tratado, incluindo o Tomahawk Tático da Marinha, que é implantado em submarinos e navios de superfície, e um míssil de longo alcance estendido da Força Aérea. A Rússia, por outro lado, é basicamente um poder terrestre e não possui o grande número de submarinos e bombardeiros que os americanos podem ostentar. Então, em vez de seguir a rota cara e legítima de construir navios ou bombardeiros de superfície, parece que Putin decidiu trapacear, conforme evidências do serviço secreto americano. Segundo erro da Rússia foi permitir que os Estados Unidos abandonassem o Tratado INF. Suponha que os americanos introduzam mísseis de alcance intermediário na Europa Ocidental para combater os 9M729 da Rússia. E há supostamente até 64 novos mísseis de cruzeiro já no serviço militar russo. Mais uma vez, a Rússia enfrentará o mesmo problema. Moscou, sob ameaça de um ataque rápido, em vez de tornar a Rússia mais segura, Putin e seus novos mísseis estão à beira de tornar o país ainda menos seguro. Seria um déjà vu da Guerra Fria? Poderia Putin seguir sua ameaça de atacar os Estados Unidos? Em pleno século XXI pós-Guerra Fria, é improvável que a Rússia encontre países dispostos a hospedar mísseis nucleares apontados para os Estados Unidos e que causem a ira dos americanos. Isso vale mesmo para Cuba, cuja segurança a Rússia não garante mais. Uma opção é que os submarinos da Marinha Russa armados com mísseis de cruzeiro, incluindo o míssil hipersônico Zircon, patrulhem mais perto da América do Norte. Enquanto isso, novos mísseis americanos na Europa Ocidental permaneceriam. No caso de uma guerra nuclear, os Estados Unidos ainda usariam esses mísseis, vaporizando Moscou em apenas oito minutos. Vladimir Putin cavou um grande buraco para si mesmo, uma tentativa de dar a volta por trás de um grande tratado que ativamente tornou seu país mais seguro e que acabou afundando o tratado. Em vez de suportar uma escalada humilhante que envolveria a admissão de fraudes e a destruição dos novos mísseis, Putin está recriminando novas ameaças. O fim do tratado INF poderia marcar um grande retorno às relações entre os dois países no nível da Guerra Fria e novas ameaças nucleares que tornam ambos os países menos seguros. O que é isso? Obrigado. Obrigado.